A Sandra Severino, de São Miguel, Arcanjo, São Paulo, quer começar um cultivo de alface hidropônica e nos pede algumas dicas. Nossa equipe preparou uma resposta para você, Sandra. Escolhemos o município de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, que é forte no cultivo em sistema de hidroponia, para saber mais sobre essa técnica. Sandra, quem vai ajudar a gente a tirar a sua dúvida é o André Azevedo. Ele que é agrônomo e também extensionista da Ematera aqui na região. André, a Sandra tem que ficar atenta a que aspectos? Então, primeiramente ela tem que estudar o processo, porque ele é um sistema que exige um investimento muito grande. Ele não é um investimento simples que se faz da noite para o dia. Olha, para quem não é do ramo, vale explicar que a hidroponia é o cultivo sem solo. Aqui as raízes ficam mergulhadas numa solução com os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Nesse sistema, as hortaliças crescem em bancadas protegidas por estufas. Para que tipo de agricultor a hidroponia é indicada? Para os produtores que têm limitação de área, mas principalmente para os produtores que estão abertos à tecnificação, porque esse sistema exige algumas mudanças de conduta na condução, no manejo da lavoura como um todo. A primeira dica do André é descobrir se na região existe mercado para esse produto. De fato, é um produto com uma qualidade muito grande. Então, se a pessoa souber trabalhar esse diferencial e apresentar isso no mercado, onde ela vai comercializar a produção dela, ela consegue agregar um valor melhor. Outro ponto de atenção, segundo o agrônomo, é a escolha do terreno que vai abrigar o projeto. A sistematização desse terreno tem que obedecer a topografia local e, principalmente, a questão de licenciamento ambiental. Há casos que uma terraplanagem vai atender à demanda. Numa hidroponia, o que nós precisamos é de uma determinada declividade para permitir que o fluxo da solução que sobe retorne por gravidade. Em média, a cada um metro, a bancada deve ter 5 centímetros de declividade para que a água com nutrientes retorne por gravidade para o tanque. O custo de implantação é alto. O metro quadrado de estufa fica entre R$ 60 e R$ 90 na região serrana do rio. Passando pela parte dos perfis, que são essas bancadas, onde fica todo o processo de cultivo da hortaliça e passando pela parte hidráulica, que é onde os tanques, mais a tubulação, que vai fazer toda a condução dessa solução nutritiva e vai fazer o recolhimento dela. Isso envolve bomba, isso envolve toda a parte elétrica, isso envolve também toda a parte de instrumentos para poder fazer a calibração da solução. Então, tudo isso é componente de um sistema hidropônico. Por último, o André recomenda que todo o projeto seja avaliado por um profissional experiente na área. Seguindo essas recomendações, a plantação da Sandra tem tudo para dar certo. Se bem tecnificado, bem calibrado, todo controlado nos seus mínimos detalhes, desde a solução, desde a manutenção da estrutura, qual é a principal vantagem? Alta produtividade o ano todo. Tchau! 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 Tchau!